Miseradores, estou trazendo aqui a penúltima missão do secundário do mapa da província aqui de Alexandria O último guarda-costas, depois a gente vai fazer isso aqui que é a ilha dos poetas, se não me engano deve ser o parênteses lá da Aya Então vamos aqui Preciso de alguém para um serviço rápido Bom retorno Você, essa insígnia? Você é um homem de honra? Restam tão poucos Sou um Mejai, eu resolvo problemas Ótimo, eu tenho um tesouro muito precioso, que deve ser entregue hoje Você vai receber bem pelo serviço Aqui estão algumas dracmas para começar Essa cidade é muito mais cara do que estou acostumado Ótimo, está combinado, siga-me A tarefa que eu vou te pedir é de suma importância É claro que é Ser comerciante não é simples, senhor Garanto que transportar peles de tigre ou até estátuas não é fácil Ah, esses trabalhadores, nunca estão onde você manda Como eu ia dizendo, você deve ser rápido Ah, e não se afaste de sua tarefa Nunca Vou saber se você fizer isso É tudo o que tenho desde a inundação Você parece se importar com a sua carga Juro pelo túmulo da mãe dela Que ela foi enviada dos deuses para tornar Alexandria melhor Ela? Estou com o seu guarda-costas, cara Espero que aquilo de antes não se repita, filha Espera Isso não parece o que você pediu Medjay, vou te encher de dracmas se ela estiver em segurança E cara, lembre-se da recepção hoje à noite Esteja pronta É claro, pai Eu não perderia por nada Estou tão feliz por você vir me ajudar, senhor Vamos te levar pra casa logo Não tema Ah, é claro Obrigada, meu todo Você se parece com Heracles Talvez eu te chame de meu Heracles Esse é grego Eu acho que é bom pegar um cavalo Não tá afim de ir a pé, levar ela, né Sobe Deixa eu ver onde é que é que vai ter que ir Vai ter que ir aqui Então a gente vai pela Passa aqui Depois aqui Desce Finalmente Mudanças de planos, Heracles Quem? Ah Não importa Criança, é hora de te levar pra casa Eu não vou Você viu o sacerd... Não Preciso ir ao mercado central Ouvi falar de novos linhos persas Preciso deles Ou o quê? Eu vou gritar Isso vai chamar os soldados E... Bom Mesmo se você sobreviver O papai vai ficar bem irritado Que Anubis leve tudo Você é Sekhmet disfarçada? Veio me testar? Como é? Nada Bom, primeiro temos que pegar a minha égua Ela tem sido muito maltratada na minha ausência É... Eu acho que eu fiz isso Mas foi legítima defesa Fiz atacado por mim Simplesmente adoro essa parte da cidade Tão rústica Rústica Acho que isso é uma ofensa pra isso Dá pra sentir o cheiro no ar Eles levam uma vida simples aqui Não Eu sempre levam uma vida desnecessária Para me ver de novo É claro que batizou Anime-se Jovem senhorita É tão bom te ver de novo Como você pediu Ela recebeu novas ferraduras Aí está Foi tão difícil E o meu pagamento? O acordo era te levar pra casa Não pagar pelo seu cavalo Tenho certeza De que meu pai não ficaria feliz Por você discutir isso na frente dele Cuidador É claro Eu vou discutir isso com seu pai Ah, Pegasus Sei que sentiu saudades de mim Sentiu sim coisa mais linda Queria que tivesse asas Hora de ir, guarda-costas Vai ter sua sorte Vai ter asas com o cavalo Pegasus Me dê sua força Sanseia É aqui Tem que dar meia volta, né Chega Vou te levar pra casa Princesa cara Ai, vocês brutos São todos iguais mesmo Nunca posso me divertir Eu devia te abandonar aqui O seu dever é me levar Para minha casa Quem iria ficar sabendo? A sua consciência Você saberia, é claro Esses Nisartinhos, né Ele ficou grato, com certeza Precisamos ir ao mercado Para comprar linho Vou te levar para sua casa Como seu pai mandou E nada mais Agora vamos Você sabe que está destruindo As minhas chances De conseguir tecidos perfeitos Existem tipos diferentes de linho Você é muito mais sério Que meus guarda-costas normais Porque eu sou mediais Sua Mimadinha Eu tenho o cavalo que anda Não é eu Vai Ah Ah Você sabe o meu nome Me lembro do nome de todos eles Sabe Nome de quem Dos guarda-costas Mando presentes para as famílias Às vezes Cara Cara Sim Se formos atrás dos seus tecidos Você ficará feliz? Mesmo? É claro Muito obrigada Vai Eu acho Eu vim pelo lado errado Será que morre Seu que ia acabar aqui? Você acha que ia trocar A Aya Para você Aya é uma guerreira Você é uma mimadinha Agora que eu ouvi que eu não to com aquela piada Enfim Estamos perto E agora Finalmente Esses tecidos são interessantes Está tão pesado Pode me ajudar? Oh Tá, tá Eu levando Tá de sacanagem E agora? E não saia daqui Capiado, venha Vamos atrás Para pegar o Pegasus No O O O O O É É Não O O O J você ia ficar vivo, mas aí você falou vou te matar eu gostaria do seu espírito vamos ver se tem pra vender, vou comprar esse aqui né, aproveitar né galera, eu preciso desses tecidos pra gente fazer um update aqui no equipamento, deixa eu ver, é faltar aqui nas flechas, já tá no douradinho olha o pai dela aí tá vô então tá aí galera, a penúltima missão, ganhei 500 drachma, tá bom né, 500 drachma não é tudo, mas tô na próxima missão é, dessa parte aqui do, de Alexandria, é a última que é a ilha dos poetas, que possivelmente deve ser lá do parente da Ayala, beleza galera e fui e aí